Se morrer, nasce outro que nem eu, o pior, o melhor A nossa vida não dá pra sonhar não, a nossa vida é seu pai Entre linhas e outras, eu fiz meu caminho Passado 18, sem puxar o gatilho Uma nove branca, um terreno lindo Sonho de criança, mas não foi bem isso Oito passa na principal, tu vai ver o movimento Tadinho na frequência, comunicação Puxa uma resa antes do plantão das sete Que mais tarde o bagulho fica doidão Mas aqui também tem dia de som Pipa no alto, espira em arrebento A criançada joga um futebol Mas o instinto anda sempre atento Oito passa na principal, tu vai ver o movimento Tadinho na frequência, comunicação Puxa uma resa antes do plantão das sete Que mais tarde o bagulho fica doidão De vez em quando nós sai de olé Um balão na orelha, outro subindo a mente Ela na garupa da minha xe Bala da marquinha que ela fez mais cedo De vez em quando nós sai de olé Um balão na orelha, outro subindo a mente Ela na garupa da minha xe Bala da marquinha que ela fez mais cedo Oito passa na principal, oito passa na principal Tu vai ver o movimento Oito passa na principal, oito passa na principal